Eu sempre gostei das câmeras e sempre gostei de uma boa conversa. Aqui é a entrada da casa de Vitorino, que morou a madame de Savigny. Sempre quis saber como é o mundo das pessoas, entender o que elas fazem para se transformar nas pessoas que elas são. Por isso me tornei diretora, para escutar, descobrir mundos diferentes do meu. Hoje eu consigo fazer isso na minha casa, postando conversa com gente legal, com quem eu divido e troco formas de existir no mundo. Amigos, de cá e de lá do oceano, batendo um papo, livre e íntimo, sobre suas histórias e desejos. Como isso começa? Sempre com um convite. Passa lá em casa!